Olha pra mim, senta aqui e vem Eu ainda sonho em viver contigo Em ser teu abrigo, amigo E quando você precisar Comigo poderá contar Ainda tem teu perfume na sala Sobre a cama teu corpo está Mas meu coração está vazio, sombrio Pois na realidade, enfim A luz se afastou de mim Sara Me cura as feridas As matas da vida Tristezas no meu coração Sara Vem Sara, minha alma Me aquece da calma Sara Sara Atitude e paz Me cura as feridas As matas da vida As matas da vida Tristezas no meu coração E Sara E Sara Vem Sara Calma Calma Me cura as feridas Calma E Sara Que gostoso Que gostoso esse carinho de vocês Vem cantar com a gente, vem Ainda tem teu perfume na sala Vamos cantar Sobre a cama Sobre a cama teu corpo está As matas da cama As matas da vida Tristezas no meu coração Tristezas no meu coração E Sara E Sara Vem Sara Minha alma Me aquece da calma E Sara As matas da vida Tristezas no meu coração Nunca mais Minha alma Minha alma Me aquece da calma E Sara E Sara E Sara E Sara